Nesta edição da Ezequiel TV, recordamos a mensagem de revolta e esperança semeada pelas canções de Zeca Afonso, num tributo ao cantor e compositor. Arcar, num silêncio aflito, quanto mais se aparta, mais se ouve o seu grito. Façam-nos companhia segunda-feira à tarde, em direto na RTP2 e online, através da RTP Play. Para a minha beira.